E aí, exatos amiguitos, o que é que nós temos aqui? Caputino, pastilha de chocolate ao leite sabor caputino Eu nunca tinha visto isso aqui, cara, pode ser que seja novo, pode ser que seja antigo, eu não tenha visto mesmo O que eu já tinha visto é aquele que é de menta, né, que ele chama de mentinha É um dos poucos, essa Monte Virgin é uma das poucas empresas que trabalham com chocolate com menta no Brasa, né A maioria não tem, a maioria das empresas de chocolate, Estrela e Lacta, eu acho que a Hershey tem chocolate com menta Mas as grandes não tem, Estrela e Lacta e Garoto não tem Mas essa mentinha é bem legal, é gostosa, mas é tão pouquinha, né, você acaba passando e é caro Isso aqui eu comprei por 6 reais, esse pacotinho de 70 gramas, é muita coisa, é muito caro Mas eu comprei porque eu achei diferente, pode ser que já exista, pode ser que seja novo, eu não sei Pra mim é novo, então eu... Se eu não conheço, não existe, ó, não é? Aquilo de sempre, aliás, diminuiu essa, ou a mentinha um pouco maior Tá pequeno, hein, cara? Tá demais esse Brasil, tá demais, rapaz Eu sempre falei, cara, aquelas moedinhas de chocolate deviam ser melhor trabalhadas, né Vários sabores, coisas diferentes, né Olha só, ó, pastilhinha simples, vou provar aqui Hum... Bem gostoso, diferente É aquele chocolate, é... Se acha menos nobre, né, vamos dizer assim Mais um doce de chocolate do que provavelmente um chocolate Mas é bacana, eu gostei É... Aquela coisa eu não compraria de novo porque 3,5 gramas Pacote inteiro tem 70 gramas, 6 reais Mas pra você, a não ser que você esteja numa rígida dieta E queira comer um chocolatinho enquanto toma um café e tal Aí talvez seja legal se você... É... Fragmenta, né, em pequenas porções durante o dia Né? Você não tem o controle, vamos dizer, tô comprando uma barra de chocolate e comer aos pouquinhos Você compra um desses, você vai pegando uma pastilhinha por dia Ou uma pastilhinha cada vez que você toma um café Mas é aquela coisa Pra quem vai tomar um café, eu acho que... É... Uma coisa... Atrapalha a outra, né Poderia ser um chocolate amargo Pra quem não gosta de chocolate com menta Eu não sou muito fã Poderia ter um chocolate amargo Porque aí você toma com café ou com caputino E... E o sabor fica da... Da união dos dois, né Aqui não, aqui é só Se você for tomar um café aqui, eu acho que vai... Não vai combinar muito bem, não sei Ou também combina, né A vida é... A vida é curta Abraços